Muito boa tarde à Associação Nacional dos Centros de Diálise, portanto a Nadeal, cumprimentar os membros da delegação, a doutora Sofia Correia de Barros, o doutor Paulo Liniz e o doutor António Barros Neves. O que vos traz aqui à Comissão de Saúde e neste caso específico ao Grupo de Trabalho de Audiências é de bater os desafios e as particulares características que possuem neste setor. Portanto, devem já ter noção da grelha de tempos, terão direito a 10 minutos iniciais, depois passaremos aos grupos parlamentares aqui presentes e devolvemos a palavra a Vossas Excelências para uma reflexão final, resposta a algumas perguntas que possam ser feitas. Portanto, para início à reunião, passaria-vos a palavra, por favor. Boa tarde. Antes de mais, agradeço à Sra. Presidente e aos restantes deputados aqui presentes a possibilidade de terem disponibilizado o tempo para nos ouvir. Para nós é extremamente importante. A ANADIAL congrega os centros privados de diálise, a larga maioria dos centros privados de diálise que existem no país e que, cerca de mais de 103, e que dão resposta a 90% das necessidades dos doentes da doença renal crónica. A doença renal crónica, só de uma forma muito tênue e muito breve, é a perda e é provocada pela deterioração constante e irreversível da função renal. Para dar resposta a este problema e a esta doença, temos essencialmente três soluções. O tratamento da hemodiálise, a diálise peritonial e o transplante renal. Uma nota relativamente ao transplante renal é de registar que Portugal tem tido crescentes sucessos nesta matéria e, portanto, cada vez mais tem sido verificado um aumento. Neste ponto, os centros privados de diálise também acham que poderiam contribuir e dar aqui uma ajuda. Fica apenas esta nota. Em Portugal, existem mais de 13 mil, atualmente serão 13.299 doentes. Estes doentes necessitam do tratamento da hemodiálise, é absolutamente essencial e é vital para a sua manutenção enquanto pessoas. É um tratamento que mantém e salva vidas, ao fim e ao cabo. Não existem, e portanto, não podem nunca existir aqui listas de espera, na medida em que esta necessidade é absolutamente essencial. Os doentes renais crónicos são referenciados de forma exclusiva pelos médicos e pelos serviços de nefrologia do SNS. Ou seja, não há nenhum doente que inicie o seu tratamento nos centros de diálise sem haver uma decisão, uma avaliação por parte dos serviços do SNS. E por isso é que os centros atuam aqui como um verdadeiro parceiro e colaborador do SNS, mas essa decisão fundamental é da parte do SNS. É uma atividade altamente regulamentada, quer ao nível das instalações técnicas, das instalações físicas, mas também ao nível dos recursos humanos que são utilizados. Gostava de salientar que não pode ser um enfermeiro qualquer que trabalha nestes centros. Tem que ser um enfermeiro com especialização. Tem que ter um mínimo de 420 horas de especialização para poder a funcionar e a acompanhar estes doentes. Para além disso, há um valor, um rácio de enfermeiro por doentes de 1 para 5. Também reflete um nível de acompanhamento e um cuidado bastante elevado. Nutricionistas, médicos nefrologistas, assistentes sociais, são tudo elementos que compõem e que são exigências de natureza local e que os centros de diálise cumprem para poder satisfazer esta necessidade e essa prestação deste serviço médico. Para além disso, os serviços de hemodiálise são objeto de uma constante monitorização e avaliação. Porquê? Porque a convenção, que é, digamos, o chapéu legal que permite aos centros desenvolver esta atividade, assim o exige. Há indicadores de qualidade que têm que ser cumpridos, sem os quais, ou se não forem cumpridos, há um risco de a própria confecção ser suspensa ou, no limite, até ser cancelada. E outro elemento muito típico e caracterizador deste setor é que os centros de diálise prestam este serviço em 99% a um único cliente, digamos, que é o SNS. Portanto, não há outros doentes para além dos doentes que são indicados e referenciados pelo SNS. O que também, enfim, caracteriza, não existe, portanto, aqui uma, nunca poderá existir aqui algum tipo de tentativa ou esforço no sentido destes centros irem buscar outros doentes a outras localidades ou outros de alguma outra maneira. É sempre, de forma exclusiva, o SNS. Os principais desafios que se nos colocam prendem-se, essencialmente, com o preço compreensivo. O preço compreensivo foi o valor de reembolso que foi definido em 2008 e que remunera os centros por todo o serviço, todo o conjunto de serviços que eles prestam. A partir de 2008, houve esta inovação de tratar a doença de forma global, ou holística, se calhar, de modo a que, porque houve uma consideração que, efetivamente, esse modo de encarar a doença permitiria trazer ganhos, essencialmente, para o doente. E que os ganhos nesta área significam mais vida e vida com mais qualidade. O preço compreensivo, de forma também muito sucinta, consiste no tratamento da própria, o tratamento de diálise, as consultas de acompanhamento nefrológico, todos os exames auxiliares de diagnóstico relacionados com a doença renal crónica, a entrega e administração da medicação para o tratamento da anemia, doença óssea, doença cardiovascular, etc. E a construção e a manutenção de acessos vasculares para a hemodiálise. Ou seja, passou a haver esta forma de lidar com esta doença, e desde 2008 que os centros são remunerados através do preço compreensivo. O que é que aconteceu relativamente ao preço compreensivo? Desde 2008 que não houve qualquer tipo de aumento, pelo contrário. Houve duas reduções, uma de 13% e outra de 18%, reduções objetivas do preço, mas para além disso viveu-se outros impactos, desde 2008, desde 2012 em que o valor ficou estabilizado naquele que existe à data de hoje, ou seja, há mais de 10 anos, que viveu-se uma pandemia, viveram-se surtos intensos de inflação, houve um aumento considerável dos custos de produção e que por si também significa e traduzem-se numa redução do próprio valor. Ao contrário do que se passou noutros setores, como por exemplo verificámos que na sequência do período de Covid e da inflação, o anterior governo entendeu por bem reconhecer que haveria que remunerar de uma forma acrescida determinadas áreas que tinham uma grande intensidade de mão de obra. Para além disso, houve aumentos do próprio salário mínimo nacional, houve aumentos, nomeadamente na rede nacional de cuidados continuados, houve aumentos no setor social, mas no que se refere ao preço compreensivo, nada mudou, tudo se manteve. Apesar disso, os centros de diálise, como devem calcular, até por esta exigência de natureza técnica, de natureza profissional e humana, têm uma pressão enormíssima. Os valores que, até mais recentemente, o próprio valor, a valorização da enfermagem, que se vai iniciar agora em novembro, com um aumento de cerca de 24%, na ordem dos 300 euros, é um elemento adicional e de pressão para os centros de diálise. O próprio Orçamento da Saúde vai conhecer um novo aumento, mas também, mais uma vez, não identificamos qualquer tipo de alteração e de aumento ou atualização da parte no que se refere ao preço compreensivo. Em suma, os centros de diálise estão, efetivamente, sujeitos a uma grande pressão. E, por termos consciência disso, e também por entendermos que valeria a pena ter uma avaliação de natureza mais técnica, no ano de 2023, a própria Associação entendeu, por bem, pedir e solicitar a um economista que fizesse uma avaliação do setor, uma avaliação do próprio preço compreensivo, em termos mais técnicos e de natureza económica. E, de facto, a conclusão que é que se chegou é que, para manter o valor do preço compreensivo fixado em 2011, se a memória não me falha, seria necessário fazer-se uma atualização no mínimo de 17%, atendendo a todo o processo inflacionista e da pressão que assistimos. E, portanto, neste momento, basicamente, aquilo que temos na nossa mesa é um valor de preço compreensivo completamente distante, inalterado, e, do outro lado da balança, temos o aumento do salário dos trabalhadores mais indiferenciados, o aumento dos salários dos enfermeiros, já tive a oportunidade de salientar aqui a grande carga e a essencialidade deste setor, desta categoria profissional, e, naturalmente, também dos próprios médicos. Portanto, todos, para além disso, se também pensarmos que os centros de diálise têm um consumo enormíssimo ao nível da água e mesmo da eletricidade, percebemos que houve, ao longo dos últimos 13, 14 anos, de facto, uma pressão no sentido de otimizar, e, de facto, os centros procuraram otimizar todo o seu funcionamento, mas chegamos a um momento em que não há otimização possível, porque o valor do salário mínimo, neste momento, estará o dobro que estava em 2008 ou até um valor superior. Portanto, perante esta situação, nós entendemos que se justifica, é um imperativo, desde logo, de bom senso, porque o que temos aqui é, se criarmos uma situação de insustentabilidade e, efetivamente, consideramos que há aqui uma situação de insustentabilidade de natureza económica ou financeira, a tendência será para os centros deixarem de ser atrativos para estas categorias profissionais, até porque os centros, um enfermeiro, não pode ser um enfermeiro qualquer, não é? E, portanto, se houver outros locais onde oferem valores e remunerações superiores, é natural que haja aqui um elemento atrativo. Um centro não pode substituir de imediato um enfermeiro. Um centro tem que sujeitar ao tal período e só poderá contar com enfermeiros com experiência e com as tais 420 horas. Em suma, e procurando não ceder aqui muito o tempo que me foi concedido, consideramos de forma muito objetiva. É absolutamente essencial que, de forma a garantir uma sustentabilidade financeira, de forma a garantir a manutenção da qualidade e do tipo de cuidado de excelência que tem sido reconhecido de forma universal pela entidade reguladora e mesmo em confronto com outros países, de forma a garantir a eficiência, a incorporação até de inovação tem que haver aqui uma atualização mínima de 10% deste preço compreensivo. Parece-nos que o bom senso e, num setor, como eu dizia há pouco, onde não há listas de espera e não pode haver listas de espera, porque os doentes têm que fazer um tratamento três vezes por semana, sem o qual morrem, não há outra forma de o dizer. Nós não podemos, num setor que tem funcionado bem, que tem dado uma resposta de tanta qualidade, temos que olhar para ele de uma forma diferente e reconhecer que lhe é devido a esta atualização mínima de 10%. É verdade que, se calhar, valerá a pena também olhar para o problema da atualização, mais a médio e longo prazo, de outra forma, de criar mecanismos automáticos e mesmo pensar noutras questões de incremento e de aumento da própria parceria que vem sendo desenvolvida até à apresentada. Muito obrigada. Muito obrigada por esta intervenção inicial. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes. Nada a palavra à Sra. Deputada Andréa Bernardo, do PSD. Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a presença da Associação, do Dr. António Barros Neves, do Dr. Paulo Diniz e da Dr. Sofia Correia de Barros. E dizer-vos que, acima de tudo, também é uma honra estarem presentes aqui nesta nossa comissão, nesta nossa Casa de Democracia, uma associação que já tem 39 anos e que ajuda tantos portugueses e, tal como referiu agora, não são só apenas parceiros do SNS, são também, acima de tudo, parceiros dos portugueses e da saúde pública relativamente ao vosso trabalho que fazem em Portugal. E são responsáveis por 93% dos tratamentos de imodiálise realizados em Portugal. É estas pessoas que, infelizmente, todos os anos são registrados novos casos e que, atualmente, mais de 13 mil doentes são dependentes deste tratamento e que pode atingir todas as idades, todos os géneros, embora com uma maior incidência em adultos e idosos. Mas, por estas razões que já aqui elencou e por estas também, o Grupo Parlamentar do PSD vê com grande preocupação e também acompanha muito este vosso trabalho e também estas vossas questões. E sabemos que este é um tratamento convencionado pelo SNS através de um valor do preço compressivo e que ele também não é aumentado desde 2008. E, relativamente, e trazia também algumas questões para nos ajudarem também a trazer mais alguma informação a este assunto, a termos esta discussão internamente, que, dado este valor, pago pelo Estado, não é atualizado desde 2008, se isso tem algum impacto real nos centros de alice e na qualidade também dos serviços que são prestados atualmente. e também se já reuniram com o atual Governo ou se já solicitaram uma reunião para vocês também apresentarem estas vossas preocupações. E se também existem planos que têm propostas específicas para revisitar este valor, se já existe alguma proposta que querem apresentar ao Governo relativamente a este valor do tratamento. se a nível de algum estudo ou se conseguem partilhar connosco um modelo de financiamento do preço com outros países, para que também possa existir alguma comparação relativamente aos preços que são realizados em Portugal, como também noutros países. Mas, aproveitando também a vossa presença da Associação aqui nesta nossa casa e na Comissão, gostaríamos de saber, também se consideram que a implementação de novas tecnologias e métodos de tratamento como a Diálise em Casa se seria ou não uma solução viável e se para vocês se acham que seria importante também começar-se a adotar estas inovações e se a Associação vê também por bem estes desafios relativamente a estes tratamentos. Mas também se o acesso e a continuidade dos tratamentos está a ser assegurado a nível nacional. Isto é, quais as medidas estão a ser implementadas para assegurar que todos os pacientes, especialmente aqueles que moram mais nas áreas rurais, têm acesso a todos os tratamentos e se nos conseguem assegurar ou se têm alguma dificuldade dos centros de saúde, se os centros também têm alguma dificuldade em assegurar estes tratamentos. Relativamente, e com a informação que também aqui nos prestou, à formação e à retenção de profissionais de saúde, se têm essa dificuldade da retenção, apresentou-nos que sim. Mas também dizer-vos que é prioridade e está a ser prioridade também do nosso governo, estamos em fase de muitas negociações com várias áreas e diversas carreiras para que também possam ser acauteladas e também, por exemplo, a carreira de enfermagem seja mais atrativa e não seja esse um problema. naturalmente que são muitas carreiras que estão a ser atualmente olhadas, mas queremos também que este não seja um problema, mas apenas que sejam eles partes da solução e que os doentes também não tenham qualquer questão. O PSD agradece uma vez mais a vossa intervenção e a vossa vinda também a esta comissão, bem como também acolhemos os contributos que hoje aqui nos trouxeram e vamos também analisar para também trabalhar em cima dele. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar a Associação Nacional dos Centros de Dial, Isana Dial, na pessoa doutora Sofia Correia de Barros, doutor Paulo Diniz, doutor António Barros Neves. Agradecer a explanação que nos fez e de uma forma muito objetiva o que temos aqui em cima da mesa tem a ver com o processo de contratualização. Depois peço que me corrijam se for facto, mas temos aqui a questão do preço compreensivo, que não é alterado desde 2008 e depois também não percebemos muito bem como é que é feita a contratualização em termos de estamos a falar da contratualização por região, se é nacional, como é que ela se desenvolve. Eu subscrevo a pergunta que a colega do grupo parlamentar do PST fez sobre se já conseguiram apresentar esta proposta ao Executivo, neste momento ao Ministério da Saúde que está em funções, até porque foi apresentado um plano de emergência e transformação na saúde, nesse plano de emergência e transformação na saúde há algum foco e já houve até medidas para alteração de preços em convenções designadamente na realização de ecografias dando nota da importância da questão do acompanhamento do bebê e da criança. Não sei se neste tema do plano de emergência e transformação na saúde também a área da diálise e destas mudanças de preços da contratualização se foram tidos em conta ou se foram chamados já para alguma questão apresentada. Há aqui uma questão que nós também já recebemos aqui na Comissão de Saúde e eu não sei se os senhores aproveitando a vossa presença cá se poderão contribuir de alguma forma nós recebemos aqui alguns estudos e preocupações sobre o excesso que Portugal apresenta em termos de incidência e prevalência de doentes em diálise. E tem sido feito aqui um debate muito forte à volta desta matéria quais serão os motivos que estão na base de nós por exemplo em comparação com o nosso país irmão Espanha temos uns valores tão dispares dos doentes que mantemos que tem a incidência e que tem a prevalência em diálise e portanto nesta Comissão de Saúde da última legislatura foi muito à volta disto que nós também não tínhamos feito e eu gostaríamos a fazer de forma errada de uma forma muito transparente e não criando aqui qualquer tipo de ilusão perante a entidade que tem à frente eu não acredito que neste momento no orçamento estava em discussão para 2025 hajam aqui algumas condições para apresentar uma proposta ao nível de aumento da despesa que é o que temos aqui em cima da mesa eu acho que isto é um processo negocial que deve ser levado a cabo pelo executivo sublinhou e é verdade que o último governo não fez desde 2008 que não fez qualquer atualização apesar embora as vossas existências que eu também acompanhei algumas algumas das audiências onde participei tivemos até aqui algumas questões que foram faladas pelo facto de surgirem alguns centros de responsabilidade integrado nesta área não sei neste momento como é que está esse ponto de situação se avançaram se não avançaram se há alguma monitorização e avaliação do custo-benefício e portanto dizer-nos a nós que devemos propor uma atualização de 17% ou de 10% eu falo muito abertamente que não tenho qualquer tipo de condições para fazer uma apresentação desta proposta dizendo que acho que devemos acompanhar e pedir que seja o executivo e o governo que abra este caminho de negociação porque eu acho que é assim que deve ser feito e não por proposta de lei da Assembleia da República muito obrigada Muito obrigada senhora deputada passaria agora a palavra ao partido Chega com a senhora deputada Sandra Ribeiro por favor Muito obrigada senhora coordenadora cumprimento os membros da delegação aqui presentes muito obrigada e de facto nós temos que valorizar a vossa atividade porque a ANA DIAL congrega o salvo erro são 101 centros espalhados por todo o país e os dados que eu tinha que o ano passado tinham cerca de 5500 trabalhadores não sei se este número aumentou se diminuiu aproveito para perguntar também como a minha colega do PS fez esta questão perdão o PSD fez esta questão se vocês têm tido dificuldade em ter em recrutar pessoas para esta atividade ou não isto porque em todas as áreas toda a gente se queixa que não há não há mão de obra e é de facto uma atividade extremamente importante atendendo à doença renal crónica e que afeta gravemente os números têm aumentado no nosso país é importante de facto uma colega estava a questionar tentar perceber o porquê se tem a ver com a alimentação se tem a ver com a qualidade da água enfim o que é que faz com que Portugal tenha um número tão elevado de doentes renais crónicos e que necessitam deste tratamento depois fiquei aqui com algumas dúvidas relativamente a atualização do preço compreensivo eu fiquei sem perceber se a última atualização foi em 2008 ou em 2011 o que é por não perceber e gostaria também de saber se o estudo que falaram aqui portanto disseram que o valor deveria ser atualizado em cerca de 17% mas depois se bem eu percebi 10% já era para vocês já era um bom valor de atualização portanto queria também só que me retificassem com esta situação e e deixe-me só ver aqui basicamente era isto portanto ah tinha outra questão para vos colocar segundo percebi desde 2018 não conseguem ter um diálogo sobre esta matéria com o governo queria saber se isto se confirma e se com o atual governo já conseguiram algum contato relativamente a esta situação para já é só muito obrigada muito obrigada senhora deputada passava novamente a palavra à delegação para os 10 minutos finais se permitem se calhar não sei queres a Sofia ou começo eu então eu se calhar começo e depois naturalmente que quer a Sofia quer o Paulo tem um tem um movimento que bastante profundo e portanto aí sempre que houver aqui alguma falha ajudar-me-ão começaria então por responder e espero não falhar aqui nenhuma das questões sim é verdade os centros de diálise são parceiros do SNS permitem o atrevimento verdadeiramente são o SNS tem atuado como SNS são eles que dão resposta e por isso é que esta intensa a importância de reconhecer que existe um desequilíbrio nesta matéria do preço incompreensível é absolutamente essencial porque sem isso em rigor o que está em causa é a prestação ou o que poderá vir estar em causa é a sustentabilidade e a prestação da doença permita-me também referir o seguinte é verdade que este tratamento é exatamente igual para qualquer pessoa da mesma de qualquer idade de qualquer género de quer seja rico pobre ou da classe média o tratamento é exatamente igual não há qualquer tipo de diferenciação e portanto digamos que aqui é a situação mais democrática e que assegura e que satisfaz esta necessidade de saúde julgo que respondendo à questão do impacto sim já se sente o impacto nos centros no sentido à questão a propósito deste tema que também foi aqui referido de que existe uma falta de recursos humanos ela é transversal a vários sectores da saúde e não só e portanto a pressão junto dos centros de facto existe claro que os centros necessariamente têm que dar resposta e assegurar que os tratamentos são dados mas esta circunstância torna ainda mais evidente a importância da necessidade de uma atualização e agora respondendo aqui as senhoras três deputadas quanto à capacidade de diálogo e à relação com a tutela efetivamente com o atual governo já foi possível reunir com um dos gabinetes da Secretaria de Estado anteriormente não tinha sido possível efetivamente e portanto nesse aspecto registramos de forma positiva esse início claro que nos parece que é apenas o início de um diálogo a propósito da questão dos elementos comparativos relativamente a outros países da realidade portuguesa face nomeadamente ao nível do preço ainda bem que me coloque essa questão porque o que se verificou junto dos países da Europa e é aqueles essencialmente com os quais nós nos comparamos é que quer na Polónia aqui depois de ajudar a Armião quer na Polónia quer em Espanha quer na Hungria quer em França na própria Alemanha houve de imediato na fase Covid ou pós-Covid uma consciência de que era necessário atualizar o valor e portanto relativamente a essa matéria esse movimento já ocorreu nesses países de notar o seguinte que ao contrário do que se passa noutros países da União Europeia o nosso preço compreensivo é aquele que aparece que contém o maior leco de serviços que estão incluindo-os no mesmo e portanto assegura e satisfaz até valor e necessidades acrescidas daí que às vezes até o elemento comparativo com os outros países se torna um pouco mais difícil na medida em que estamos a comparar realidades não tão abrangentes quanto as portuguesas comparativamente a conclusão a que chegamos é que o valor português é cerca 65% daquele que é praticado nos outros países europeus relativamente à possibilidade de adoção desenvolvimento de novos métodos de tratamento nomeadamente a diálise peritonial o tratamento domiciliário eu se calhar deveria ter começado por dizer em primeiro lugar que eu não sou médico e portanto não posso não ter aqui não terei a capacidade de resposta total mas posso dar aqui duas ou três notas acerca dessa matéria primeiro não não existe de forma transversal nós não podemos dizer que exista uma possibilidade de passar a ser um tratamento domiciliário porque isso implica desde logo um conjunto de condições até físicas mas também ao nível do conhecimento da capacidade das próprias pessoas porque não basta serão instalados equipamentos serão instalados um conjunto de produtos é necessário uma aprendizagem da própria da própria utilização dessa solução acresce-se que a grande incidência dos doentes ou muito em termos percentuais estamos a falar de pessoas com idades muito avançadas a grande maioria e depois aqui ajudar-me-ão terá mais do que 65 anos o que por vezes também dificulta esse elemento por outro lado há alguns sinais que as pessoas não querem trazer a doença para casa e efetivamente há pessoas que o próprio deslocar ao centro é uma forma de certo modo da doença estar ali o tratamento é feito e depois quando sai dali segue com a sua vida portanto estes elementos de natureza psicológica também não deixam de ser tidos em conta a tendência que podemos dizer é que a tendência mundial é que a hemodiálise tende a aumentar em centros e não tanto nestas outras soluções não as excluímos de todo admitimos como possibilidade estamos dispostos a analisá-las e a pensá-las em conjunto também sabemos o seguinte atualmente e pelo menos em termos médios de acordo com a entidade reguladora da saúde existe a distância média de um centro é de 18 minutos média claro haverá situações em que a distância será superior mas em termos médios e claro nos centros populacionais é onde também existe mais necessidade naturalmente há mais centros portanto relativamente a esta matéria quando nos perguntava a propósito da questão da satisfação de certo modo mesmo noutras regiões ela está totalmente aliás tem que estar assegurada certamente que haverá situações em que os doentes têm deslocações em termos de tempo ligeiramente superiores passando aqui à senhora deputada Susana Correia a propósito da contratualização a contratualização é uma convenção esta convenção é nacional a convenção é exatamente idêntica para todos os operadores as condições os requisitos as exigências de qualidade dos indicadores etc são exatamente iguais portanto digamos não só é o Estado e o SNS que fixa de forma unilateral de forma administrativa o valor mas também define o próprio conteúdo esse conteúdo está definido na convenção e que é de natureza nacional portanto nessa matéria não há nem pode haver aqui qualquer tipo de discrepância de região para região é interessante que me fez referência à questão das ecografias é exatamente isso esse é um ponto absolutamente a demonstração da importância de não cairmos na situação que as ecografias que referiu constituiu basicamente nós tínhamos no setor convencionado estas ecografias a serem pagas a 10 euros ou 14 14 euros e qualquer coisa no SNS essas mesmas ecografias estavam a ser pagas a 93 euros este governo fez uma atualização desse valor porquê? porque constatou a evidência de que não há entidade privada que tenha capacidade de pagar a médicos a técnicos para fazer uma ecografia de complexidade de importância e responsabilidade pagando 14 euros portanto isto gera movimentos de abandono de certos serviços que depois é extremamente difícil recuperar obviamente que esta situação não é transponível para o setor da hemodiálise porque os doentes têm que ter o tratamento e têm que ter o tratamento com qualidade portanto a questão das ecografias de facto é sintomática da importância de nós percebemos que se impõe e se justifica aqui uma atualização do preço compreensivo quanto à referência das digamos de outras participações ou intervenções nesta comissão acerca do excesso e da prevalência bom relativamente é essa matéria o que os dados que eu possuo é que não existe como aliás eu comecei por referir a referenciação o doente só entra e só começa a ser tratado se for referenciado pelos serviços de nefrologia do SNS os centros não têm qualquer tipo de participação ou intervenção que pudesse levar a essa ideia de indução e comparando eu não tenho uma resposta total para explicar porque é que existe mais prevalência agora ela existe e também tem a noção e a consciência que os doentes são têm um tratamento de excelência têm um tratamento de extrema qualidade e isso leva a que também a sua vida seja melhor e também vivam mais tempo do ponto de vista do aumento não houve aumento os aumentos têm sido a curva estamos a falar de 0,3 daquilo que eu pude consultar do site da transparência ontem nos últimos anos a variação tem sido essa não tem havido um aumento agora efetivamente se os doentes duram e se têm mais condições de saúde e se menos problemas naturalmente vão viver mais tempo e naturalmente haverá outros doentes que estão a iniciar sem dúvida que o problema da diabetes que está muitas vezes nesta matéria é antecedente sem dúvida que a hipertensão os problemas cardiovisculares que contribuem para essa prevalência relativamente à questão dos CRIs que fez referência os CRIs existem efetivamente os CRIs são remunerados exatamente da mesma maneira do que os centros de diálise do que nos é conhecido e dos poucos elementos a que tivemos acesso portanto não nos parece não identificamos desses centros de responsabilidade aqui um elemento que de alguma forma tivesse revolucionado esta matéria porque os 10% os 10% da atualização do preço compreensivo é um valor objetivo e é se olharmos para os últimos 3, 4 anos nos últimos 3, 4 anos o acumular da inflação é andará chegará aos 10% é verdade e agora respondendo também a senhora deputada que se fez um raciocínio que o cenário ótimo seria os tais 17% mas nós consideramos que até evitar algum tipo de selama porque 17% ainda que ele está devidamente fundamentado neste estudo económico consideramos que são dados os elementos até o próprio estudo é com base nesses elementos de natureza exógena ou seja são elementos que não têm não são passíveis de serem influenciados pelos próprios centros são elementos externos é o ordenado mínimo é o salário que sobe é as subidas da água da eletricidade todos são elementos é a própria inflação em relação aos quais nós não temos qualquer intervenção e daí o estudo ter incidido e até apresentar uma solução em termos de um eventual caminho de uma atualização de natureza mais automática e constante que fosse dinâmica e portanto nas situações até que houvesse deflação também o mecanismo iria influenciar nessa matéria não sei se calhar pedi agora aqui até para poder respirar um bocadinho se calhar para complementar aqui alguns pontos e depois peço desculpa vou complementar aqui alguns pontos e peço depois ao Paulo para complementar aqueles que eu não consegui apanhar sobre a implementação de novas tecnologias nomeadamente a diálise domiciliária o António já referiu que nós sempre fomos a favor dessas novas tecnologias nomeadamente a diálise peritonial que é uma diálise que não tem um tipo de diálise que não tem uma grande penetração em Portugal e desde sempre nos mostramos disponíveis para participar nesse exercício todas estas tecnologias implicam haver não só as condições de infraestrutura mas também os recursos humanos e uma definição de enquadramento legal e neste momento o que falta é exatamente esta última parte portanto na componente de contratualização nós privados não podemos contratualizar a diálise peritonial ou a diálise domiciliária e portanto só reforçar aqui o ponto de que somos completamente a favor dessas duas terapêuticas distintas que são complementares substitutas aliás da hemodiálise mas não podemos fazê-lo por um tema de contratualização relativamente à pergunta que foi feita sobre o acesso e a continuidade do cuidado mesmo das pessoas que estão longe dos centros urbanos tal como o António disse nós enquanto centros de diálise estamos espalhados por Portugal e temos dimensões diferentes exatamente porque estamos em situações onde a população tem uma dimensão diferente e portanto não é possível ter exatamente um centro de 200 doentes aqui como é no meio de Portugal na Sertã por exemplo e isto é também um ponto que é muito relevante quando se pensa no preço compreensivo porque recrutar profissionais em Lisboa ou no meio do Alentejo não é a mesma coisa e novamente o preço compreensivo é um ponto relevante para nos dar essa flexibilidade para podermos recrutar o ponto da retenção dos profissionais é o ponto que nos preocupa de sobremaneira neste momento os aumentos que são mais do que devidos do salário mínimo nacional e o aumento da enfermagem são aumentos que para quem já não tem o preço aumentado há mais de 12 anos incompatíveis e portanto é uma preocupação que nós temos neste momento o mercado já está a praticar outros preços e a diálise começa a perder a atração esta situação ainda é mais grave se pensarmos em dois pontos que o António referiu o primeiro é um rácio que nós temos que cumprir de um enfermeiro para cada 5 doentes e portanto nós cumprimos este rácio mas obriga-nos a ter uma quantidade de enfermeiros pré-definida e depois a formação de 420 horas que são necessárias para além da licenciatura em enfermagem e portanto quando um recurso sai da hemodiálise nós não conseguimos substituí-lo diretamente no dia a seguir os enfermeiros só contam para rácios após terminarem a formação e portanto esta situação de desigualdade digamos de poder de oferta vamos lhe chamar assim é uma coisa que nos preocupa de sobremaneira foi aqui mencionado ou perguntado se o nosso revisão do preço compreensivo estava incluído no plano de emergência não houve qualquer referência à hemodiálise no plano de emergência portanto não estávamos incluídos sobre o aparecimento dos CRIs e custo-benefício há três CRIs neste momento o CRI de Vila Real que é o CRI mais antigo em 2022 foi o CRI de Valongo não sei bem 21 bem não interessa entre 21 e 22 o CRI de Valongo o ano passado abriu o CRI de Lamego nós já pedimos contas aos CRIs para percebermos exatamente o custo-benefício do aparecimento destas estruturas e nunca nos foi dado esta informação portanto é uma informação que nós não temos o que nós vemos é um impacto direto do aparecimento dos CRIs face às estruturas privadas uma vez que existe uma concentração dos doentes nos CRIs por estarem em ligação direta com os hospitais de referenciação e ficando na dúvida se o critério da distância é cumprido ou não e acho que é isto não sei se queres acrescentar algum eu só se calhar não é o tempo total é o nosso tempo dos 10 mas só muito só um bocadinho reforço do que é o preço compreensivo já foi muito foi dito mas eu penso que nunca é demais Portugal foi dos primeiros países no mundo a introduzir o preço compreensivo em 2008 na EMO o preço compreensivo de uma lógica mais economicista é um modelo de partilha de risco porque há uma forma que empresta o cuidado recebe um valor global para um conjunto de serviços como foi dito comparativamente com a Europa com o mundo mais ocidental o nosso é dos mais complexos que existe e é inferior aos restantes o prestador portanto é responsável de tudo o que também é bom porque permite às empresas neste caso aos prestadores terem ao seu acesso todas as ferramentas ou seja não tratam só uma parte da doença e depois a outra parte é tratada no Sistema Nacional de Saúde como foi por exemplo em relação aos acessos vasculares até 2011 portanto esse caminho foi dado foi dado em 2008 com resultados excepcionais há estudos da própria DGS e fins mundiais onde mostram a qualidade havia uma preocupação com a qualidade foi instruído logo em 2008 uma plataforma eletrónica e a DGS acompanha com raça as clínicas reportam diariamente os resultados dos tratamentos que são feitos aos doentes portanto há essa capacidade e por fim para o pagador para o Estado que é o único pagador em Portugal já que a doença renal crónica como noutros países inclusive mas pronto é assumida a 100% pelo Estado pelo Sistema Nacional de Saúde está perfeitamente estável ou seja na verdade não está estável está em decrescimento ou seja o custo por tratamento tem nestes 16 anos decrescido ao longo dos anos portanto desde 2008 até à data tem decrescido cerca de 21 22% o custo do tratamento e a única razão para que a despesa aumenta de ano para ano quando aumenta é porque existem mais doentes e porque é que existem mais doentes a grande razão da doença da doença renal crónica são os diabetes e hipertensão para além de outros mas as pessoas maiores e como é de conhecimento de todos diabetes e hipertensão continuam com números muito crescentes e sem grande perspectiva de que venham a mudar e portanto o modelo tem resultado tem tido resultados de qualidade e isso também faz com que os doentes tenham a mortalidade em Portugal e aí Portugal compara com todos os países como dos melhores do mundo se não dos melhores e portanto e isso também é um pelo preço compreensivo por este modelo de partilha de risco pela qualidade dos seus profissionais médicos, enfermeiros e afins e portanto este resultado tem dado estes excelentes resultados qual é a preocupação da Ana de Al é que passado estes 16 anos e um bocadinho a confusão em 2012 não há uma atualização aliás há uma atualização mas há um corte de 12% foi sempre um corte ele está estável desde 2012 e o que temos tido em cima é a inflação o que é que as empresas conseguiram fazer este modelo de preço compreensivo permite às empresas também aos prestadores gerir recursos e nesta capacidade foi possível obter sinergias portanto coisas que antes se imaginemos se compravam por 10 foi possível negociar melhor e comprar por 5 mas isso chegámos a um ponto em que com a inflação que temos tido anualmente desde o início da guerra mais 2022 até agora tem sido perfeitamente e nós chegámos as empresas chegaram perfeitamente a um ponto de incapacidade de manter o que está e portanto o que está em causa é a manutenção do que temos a qualidade eu diria que hoje não está afetada mas o futuro de alguma forma está afetado o que é que podemos continuar a garantir para os doentes em Portugal além do tema do preço compreensivo se me permitem uma nota muito rápida sobre a incidência e a prevalência a ANADIAL tem nos seus grandes objetivos a prevenção da doença renal crónica e fazemos de uma forma ativa quer com a comunidade científica quer com as comunidades locais através de ações muito específicas adicionalmente os centros de alíse são dos maiores incentivadores do transplante renal e sim que é uma técnica que cura entre aspas a doença renal crónica porque acaba por dar novamente o rim ao doente e portanto eu acho que este ponto também é bastante relevante mostrar que nós estamos a tentar reduzir a prevalência que existe em Portugal Muito bem muito obrigada passaram o tempo mas eu acho que foi importante para todos ouvirmos um pouco mais da vossa visão sobre esta questão relativamente ao transplante renal numa audiência anterior não sendo o tema propriamente disso mas falou-se sobre o transplante onde se falou da questão que a doutora acabou de falar portanto estamos a falar de saúde portanto acaba a ver aqui várias sinergias e formas de pensar dentro do mesmo sentido portanto agradecer agradecer a vossa presença não sei se seria possível enviar o documento inicial para ser distribuído por todos acho que era importante e portanto enquanto partidos políticos que estamos aqui representados estamos disponíveis para informações que queiram prestar a posterior tendo a comissão de saúde como veículo para chegar a todos os partidos mesmo aqueles que não estão aqui presentes portanto passo uma vez muito obrigada obrigado Obrigado.